Então, Cidadão, como vai funcionar o evento da história do Rio Grande do Santo? Então, o evento vai ser simples, não vai precisar nem de Samu não. Vai ser de exercício, tá vendo aquelas coisas que tem ali? Coisa de exercício que tem ali. Então, eu vou pedir praticamente pra eles correr, pra fazer tipo uma maratona aqui. O cara que conseguir ir mais rápido, vai vencer o evento aí. Vai ser nada arriscado aí não. A não ser o cara tem pro nome de saúde, aí já é outra coisa. Entendi. Seguinte, pelo motivo do fluxo de civis aí, a gente vai estar cuidando do local, tá? Tranquilo, tranquilo. Eu tenho vindo qualquer coisa. Tranquilo, senhor. Bom, bom, bom evento, bom. Bom dia, eu tenho certeza. Ah, entendi, foi bom nenhum. Acho que é meu PC, mas vou ter que... O processador deve estar 100% aí, ele gargala isso aí. Eu vou diminuir o gráfico. Vou esperar chegar mais algumas pessoas, galera. É o seguinte. Um, dois, três... É, igual, eu tenho o espirador nas costas. Quatro... Caralho, tá um atirador lá em cima, lá, mano. Tá doido. O cara tá atirando o selfie lá da ponta, olha lá, olha lá, tirando o selfie lá da ponta, olha lá. Tô olhando com o meu binóculo aqui, ó. Parece que ele não tá de farta, de colete, mas... Sei não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer o último anúncio aqui. A gente já faz a parada, calma aí. Tá, tranquilo. Mais cinco minutinhos ali. Deixa eu só revisar ali como é que vai ser a prova. Daqui a pouco eu chamo vocês aí, calma aí. Ah, guys, é o seguinte, velho. A gente vai fazer um eventinho aqui, como eu prometi pra vocês. Tem que liberar aqueles outros 50 mil que faltam ainda, tá ligado? Pra não ficar devendo ninguém. O evento vai ser o seguinte. Eu pensei em um evento diferente. Eu ia fazer de carro, mas vai ser uma coisa diferente. Vai ser o seguinte. O cara vai começar. Vai ser tipo o que tiver ali. Acho que tem cinco por enquanto. Daqui a pouco eu vou começar mais. É o seguinte. O cara vai começar aqui. Quando eu falar já, ele vai ter que fazer o quê? Correr aqui, ó. Dar um pulo. Depois o que ele vai ter que fazer? Vai ter que pular isso aqui, ó. Os obstáculos. Vai ter que pular esse outro obstáculo aqui. Tem que desviar desses caras, porque se encostar já sabe, né? Vai ter que vir por aqui. Passar por aqui pro lado. Passar pelo outro. Passar por debaixo desse aqui. Voltar. Vim por aqui, ó. Dar uma volta. Tá ligado? Dar uma voltinha aqui. Dar uma voltinha. Completou. Vem pra cá. Uma volta e meia, né? Passa aqui por baixo. Dar outra volta em volta desses caras aqui, ó. Essa aqui dá uma volta certinha e completa. Pula aqui. Pula. Um. Dois. Pula aqui de novo. E antes de sair, vai parar bem aqui e vai fazer um exercício. E aí, caralho. Qual é desse evento, caralho? Só ir pra lá, irmão. Fica lá perto dos outros caras lá e daqui a pouco eu vou avisar lá. Vai do outro lado lá. Tranquilo, tranquilo, caralho. Valeu. Tranquilo, caralho. Que porra é essa? Tranquilo, tranquilo. Vai pra lá. Fica ali, ó. Ali na frente ali. Eu tô junto com os caras lá. Já vou, já vou chamar. Caralho, tem bastante gente, hein. Tem bastante gente. Eu sei que não é da ninguém no evento, não é da gente. Eu quero achar aqui a animação, cara. Aqui, ó. Fazer abdominal, ó. O cara vai ter que fazer cinco, ó. Ele parou aqui e faz abdominal, ó. É, demora um pouco. Ou flexão. Acho que flexão é melhor, né? Flexão. Calma aí. Flexão é melhor. Flexão. O cara para aqui e faz flexão. Deixa eu ver. É só isso que eu tenho que decidir. Flexão. Um, dois, três, quatro, cinco. O cara que conseguiu fazer isso aqui mais rapidão, nessa negócio de animação, que ele vai se quebrar nisso aqui, velho. Isso aqui que vai ser engraçado. Vai ter que fazer dez. Fez dez, parou, corre pra cá e já era, mano. Então, demorou, demorou. Acho que eu já vou começar isso aqui, hein. O evento vai ser tão grande, não. Pô, pp. P.M. Tá, 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 tá na cara de vagabundo, não, não. Papo reto mesmo. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Pô, na mó, vira PM. Vou dar-lhe tapa em vagabundo, pp. Tá ruim, vem, cara. Tem que até aquecer. Salve, rapaziada. Boa tarde. Satisfação, mano. O bloco na v... Boa tarde, boa tarde. Calma aí que eu vou explicar já. Acho que ele cara checar aqui. Eu já vou explicar como é que vai funcionar a parada aqui. Tranquilo, papo reto mesmo. Todo mundo aí tá bem do coração, né. Já vai perguntar logo. Geral. Tá todo mundo tranquilo aí? Aí, quem faz? Tranquilidade, tranquilidade. Demorou. Então, só pra ter precaução, já falei pro... Pedi pro Samu vir aqui. Tranquilo, não sei se vocês têm problema. Caralho, esse helicóptero, mano. Não é necessidade disso. É repórter? Isso aí não, hein. Isso aí pode ter problema aqui, pô. Se é... A segurança tá em risco aqui, pô. Se esse helicóptero cair. Aí, tira esse helicóptero daqui, mano. Papo reto, se eu morrer, minha mãe me mata. Ixi, 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 ixi. Prefiro morrer do que perder a vida. Papo reto, meu irmão. Tá chegando mais uns dois carros ali. Calma aí. Um segundo. Tranquilo, tranquilo. Deixa ele vir pra cá. Aí já... Já mata o coelho e o cacá já dada, tá ligado? Vai participar também, caralho. Quem vai participar? Cadê, cadê, cadê? Caralho, o catatói falando com o cara ali, mano. Então, chegou mais dois. Quem chegou mais um, né? E aí, caralho. Um ou dois aí? Dois, dois. Chegou dois. Agora tá cheio. Tá tranquilo. É, os dois aí... Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Os dois aqui não vai participar não, né? Que que é isso? Que que é isso, porra? Deu bom. Que que é isso, mano? Me jona aí, rapaz. Porra, calma aí. Que que é isso aí, menor? Quer morrer? Deu ruim, caralho. Quebra demais, cara. Tranquilo, tranquilo. Cheguei, cheguei. Vou explicar aqui como é que vai ser a parada. Cheguei. Só vou explicar, eu vou esperando o Samu chegar aí. Até lá. Vai ser o seguinte, ó. Fixa aí, hein. Presta atenção. Vou fazer uma vez só, hein. Quando for a parada e fizer errado, o problema é de vocês, mano. Então, fica esperto aí. Não é pra vocês correm, não. Só... Deixa eu explicar. Exatamente. Deixa eu explicar aí, mano. Eu vou fazer aqui e vocês prestem atenção. Só fica atrás de mim. Não me passa, não. Só você vai saber o que tem que fazer, não, hein. Olha só. Você tem que fazer isso aqui, hein, ó. Vem. Pode vir, ó. Correu. Pula aqui. Pulou aqui, ó. Você vai pular esses obstáculos também. Tão vendo aí? Pula esse aqui também. Pular os dois. Chegou aqui, ó. Passa correndo. Deu ruim, caralho. Calma. Passa por dentro, ó. Vai passar por dentro a primeira vez aqui. Vai vir por aqui. E passar por último aqui, ó. Fica por trás, capeta. Fez isso aí. Passa por baixo desse. Volta pra cá, ó. Volta pra cá. Dá uma volta. Ai, seus gordos, filha. Dá uma volta aqui em cima disso aqui. Deu a volta? O que vocês vão fazer aí? Você vai fazendo trajetória. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Você dá um pulo aqui, ó. Esse aqui você dá um pulo. Presta atenção, hein. Veio pra cá. Dá outra volta aqui. Vocês vão ter que dar outra volta. Agora você vai pular aqui, ó. Pula aqui de novo. Calma. Não passa não, filha da puta. Passa de novo. Antes de completar. Calma aí, para, para. Antes de passar da linha. Vocês vão ter que parar aqui. E fazer 10 flexão. Tá me entendendo? 10 flexão. Porra, senhor. Porra, o Samu chegou chegando, cara. Deixa o Samu chegar aí. Calma aí. Dá uma afastada aí, mano. Só que eu vou fazer aqui. Eita, porra. Você quer ver? Ih, caralho. Sai daí. Sai daí. Sai daí, caralho. Você daí. Vai fazer 10 flexão. Cabelo verde. Depois que fazer 10 flexão. Vocês vão parar. Lógico. Fazer flexão. Vamos avançar aqui, ó. Olha o seu PM. Vai completar a trajetória, tá ligado? Vai ser um de cada vez. Já vou aquecendo aqui, que o bagulho é doido. Exatamente. Eu vou dar um minuto para aquecer aí. Um minuto, hein. O Samu chegou aí. Olha o seu PM. Eu não preciso de aquecer, caralho. Vai lá. Pode aquecer. Um minuto. Dá o tempo de vocês fazer a prova de novo. Chega aí, seu Périco. A dica que eu dou. Aí, o cabelo. Calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Dá para entender, os caras estão gritando demais. Calma aí, ó. Dá a dica. Vai lá e faz a prova de novo para memorizar, hein. Na hora, estou falando. Vai lá e memoriza. Bora, caralho. Para não errar. Qual vai ser o valor da premiação aí? O valor vai ser de 50 mil. O ganhador vai ganhar 50 mil. O cara tem que ser o cara mais forte e mais rápido aí do local, tá ligado? Chega mais. Quero ver quem é o cara que é o mais atlético aí. Ah, pensei em fazer um evento diferente, tá ligado? Isso aqui é um evento diferente. Eu nunca vi ninguém fazendo, velho. Ali, ali, as coisas ali para fazer o quê? Aquelas coisas ali, ó. Aquelas coisas ali, qual você está falando? Essas aí, ó. Isso aí é para você dar uma volta também. Tem que dar uma volta aí. E depois vim para cá. Caralho, corre. Corre, caralho. Chegou aqui abdominal, mano. Abdominal não, flexão, flexão. Chegou aí, faz flexão. Quantas flexões, caralho? É 10, é 10 flexões. Ih, rapaz, quem é esse lobo? Meu Deus do céu. 1, 2, 3. Calma que a coluna travou, a coluna travou. Aí, 10, viu? O cara fez 10 ali e já podia levantar. 9, 10, caralho. Deu bom. Deu bom, caralho. Esses cachorros aí, mano. Tá louco. Vai cagar na areia aí, velho. Ih, caralho. Deu ruim. Deu ruim. Acho que é da polícia, caralho. 9, 10. Deu ruim. Tranquilo. Já deu um minuto, hein? Já deu um minuto. Todo mundo aqui. Quero todo mundo aqui, ó. Fazendo fila. Fazendo fila. Aqui, ó. Tá vendo essa linha no chão aqui? Fila, caralho. Aqui, ó. Nessa linha. Todo mundo atrás de mim aí. Vai. Vai, cara. Tô eu, calma aí. Com respeito aí, hein? Calma aí, calma aí. Vem pra cá que aí tem um negócio aí que vai atrapalhar, mano. Vem pra cá. Todo mundo lá pra trás lá, ó. Vai lá. Vai ser como, irmão? Vai ser quem chegar primeiro? Exatamente. Quero ver o cara mais rápido que tem aí, mano. Da região. Porra, maconha me ajuda. Vai lá, vai na fila. Vai burlar o evento aí. Fica lá, ó. Fica lá na ponta, lá embaixo, lá, ó. É, fica lá mesmo. Cadê o rapaz? Vai participar não? Os dois aí, ó. E os PM aí. Tem problema de coração aí? Os dois aí, mano. Vou participar também, porra. Tranquilo, tranquilo. Tem 6, 7 e 8. De boa. Vem tranquilo. Vem você primeiro. Vem você primeiro. Fica parado aqui, hein. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Fica parado aí. Você já memorizou o que tem que fazer, né? Ó, nesses que tem argola. Você tá vendo aqui, ó? Pra repetir. Não, você volta, mano. Tá ligado, tá ligado. A fila fica atrás da linha aí, ó. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Deu ruim, cara. Fica aí. Só ele aqui. Tá vendo aquelas argolas ali, ó? Todas que tem argola, você vai ter que dar um pulo, tá ligado? Tem que dar um pulo, hein. Eu tô olhando. Se não é desclassificado. Fica de aviso aí pra todos, hein. Calma aí. No já você vai, hein. 3, 2, 1, já. Vamos ver o que ele vai fazer, hein. Vamos ver, hein. Pulou, de boa. Olha, parece uma galinha pitadinha. Pulou, pulou. Tranquilo, pulou. Pulou. Pulou, de boa. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Passa por aí. Passou errado. Já perdeu... Já acrescentou 5 segundos pra ele. 5 segundos porque errou uma prova. Errou outra. Já passou por uma que ele não foi ainda, ó. Já perdeu mais 10 segundos pra ele. 10 segundos adicional. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo. 10 segundos adicional. Errou. Calma, calma. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 6, 7, 8, 9, 10. Pra levantar. Passa da linha. Boa, boa, boa. Então, o seu tempo foi de 57 segundos mais 10 segundos por dois erros que você cometeu. Você não fez o traçado certo lá embaixo. E você esqueceu desse outro aqui, ó. Do meio ali, ó. Dá uma volta ali no meio. Você não fez isso. Exatamente, mano. Deu mole, velho. O minuto e sete pro primeiro aí, hein. Pô, podia ter alguém anotando pra mim, mano. Aqui do lado de fora, ó. Você anota aí? Acho que eu anoto aí. Pode deixar. Dá seu nome aqui pra ele aqui, mano. Anota aí, né, mano. Qual que é o seu nome, mano? Qual que é o seu nome? Vem aqui na minha frente, em mim. Creitão. Creitão. Creitão, o minuto e sete. Bota aí pra ele. Creitão, o minuto e sete. Fica doido. Fica esperto aí quando eu falar já, hein. Três, dois, um... Já. Ó o papo. Solta a voz, pô. Tu não é bravo? Vai, perdeu o minuto, caralho. Pulou. Deu bom, caralho. Deu bom. Deu bom, deu bom. Vai lá, vai lá. Começou três e dez pra mim. Ih, caralho. Quase fez errado. Quase fez errado. Ih. Ah, ele passou por dentro. É porque bugou pra mim. Hum, fez errado aqui. Cinco segundos a mais. Já não foi por aqui. Isso, dá uma volta. Dez segundos pra ele. Ele tá bugado. Ele tá passando por dentro, mas tá bom. Dez segundos já foi adicionado pra ele. Caralho, pulei uma parte. É, pulou uma parte. Dez segundos já foi adicionado. Ele deu a volta ao contrário, mas tá valendo. A volta ao contrário, eu dei uma volta de qualquer jeito. Esqueceu do abdômen. Ah, tá. Deu ruim, caralho. Pulei uma parte. Deu ruim, caralho. Deu ruim. Tá bom, tá bom. Ninguém... Cinco... Vai, mais um pouco. Cinco... Vai, todo mundo pensa no cinco, cara. Seis, sete, oito, nove... Dez. Vai, para, para, para. Vaza, vaza, vaza. Já foi. Deu bom. Vai, passa. Boa, boa. Deu um minuto e cinco, mais dez segundos. Dá um minuto e quinze. Boa, cabeça de moça. Um minuto e quinze. Qual que é o seu nome, irmão? Eu já ouvi o tempo. Quanto que deu aí, eu... É tubatão, caralho. Tubarão. Tubarão, um minuto e quinze. Tubarão, um minuto e quinze. Meu, pão na tua mão. Vai lá, irmão. Avança aí. Fala seu nome, irmão. Fala seu nome aí. Fica mais rápido assim. É Joelson. É Joelson. É Joelson. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Valendo. Olha aí, irmão. Você é espanhol, mano? Lá, colou? Vamos lá. Ele pulou, mas pulou depois, hein, mano. Eu vou considerar, vai. Talvez pode ter sido lag, né, mano. Ninguém sabe, né. Ah, ele pulou certinho. Vamos ver aqui. Aqui que os caras estão errando direto, ó. Pulou. Pode ter sido que ele acertou, hein, mano. Pode ter sido lag também. Tudo que eu pensar que for lag, eu não vou acrescentar tempo, tá? Fez o traçado certinho De boa Eu não vou acrescentar ali porque ele pode ser do lag É que vocês sabem, a GTA dá lag Deu uma volta certinho Deu uma volta certinho Esse aqui ele memorizou, acho que ele não errou mesmo não Ele memorizou, foi certinho, tá ligado? Certinho, pulou Até agora tá sendo melhor Vai lá, vai lá 1, 2, 3, 4, 5 Boa Gil Melso Seis, sete, oito Nove, dez Vai, vaza, vaza, vaza Boa Gil Melso, fugitivo de uma Esse aí fez Um minuto e quatro Um minuto e quatro Boa Gil Melso Meu Deus, a gente parece melhor melhor Nenhuma penalização Nenhuma penalização Para aí, porra Calma aí Oi meu amor Estou embarrando nosso cachorro aí, porra Falei pra frente aí, irmão Não importa se ganhar não Não importa se divertir Arthur Arthur, né? Mas fica pronto aí, fica pronto, hein Vamos lá, hein 3, 2, 1 Valendo Ah, mano, sem corte Eu quero ver quem é um cara melhor aqui, mano Pulou certinho, pulou certinho Começou com 19,40 Pra mim ali É que eu tô vendo pelo meu gravador, tá, guys Por isso que eu sei o que ele tá acontecendo Vamos ver se ele vai fazer certinho Fez errado, fez errado Fez errado Mais cinco aqui Mais cinco Fez errado Mais dez Falei passar por dentro Deu mole Eu sabia que isso ia bugar a cabeça dos caras É bom sim, mano Aqui ele fez certo Tranquilo Ele tá com mais dez, hein Ali é lag Ele passou por dentro, tá É que não faz sentido o cara pular Eu acho que esse aqui, é Vamos considerar que ele deu uma volta, tá Mais dez até agora, hein De boa, de boa Tranquilo Ué, ué, fazer flexão não? Vai, mano, tem que fazer flexão Um, dois, três, quatro, cinco Lembrando Não importa o que você ganhou Não importa o que você se divertiu, galera Fez Tá bom, galera Já falou Tens Ó, cara Fica lembrado essas coisas aí Boa Parou 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 Ele fez Ele fez Ele fez um em onze Mais dez De penalidade Dá um, vinte e um Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Foi bom Foi bom demais, velho Vem com essa mentalidade aqui Vem, vem você Vai, vai, branquinho Vem, eu vou pedir pro senhor guardar essa arma aí Porque ele pode dar um disparar sem querer ali, né Não é arma não, senhor Não é arma não É só efeito Ah, só efeito Tranquilo Qual que é o seu nome? Seu nome é o que? É cada nome A-J-A-J A-J-A-J, mano Meu Deus A-J, nota aí A-J, mano A-J, quando eu falar já Aquece aí, aquece Beleza Vai aquecendo, hein Vamos lá, hein 3, 2, 1 Valendo Vai, vai Cabeça, tipo, você 21 e 50 ele começou Fez certinho Fez certinho Fez certinho Tranquilo Pulou certinho Aqui muita gente tá errando, ó Ele fez certo Fez... É lag Fez certo Fez certo Fez certo Errou aqui Já é mais 5 Errou a sequência Mais 5 Pra ele Agora ele tem que ver O que ele vai fazer Pulou certinho Dá a volta Por enquanto é mais 5 Pra ele, hein Pula aí Pulou Pulou certinho De boa Agora ele tem que fazer A flexão Faz a flexão Eu vou Cadê o seu filho, velho Olha lá Com o nego armado aí, ó Vá lá 1, 2, 3, 4, 5 Confio, confio, confio Deixe o sorte pra você aí Bora lá 6, 7, 8, 9, 10 Vai Vai, vai, vai Vou sair vitorioso, hein Rapazes Vai, vai, vai Passa Mas que que é isso, velho Que que é isso, catanando marcelano, velho Meu Deus Você não passou da linha, não Não passou da linha ainda, não Passou agora, aí, ó Caralho, o cara até me bugou E esse, esse, velho É 1 minuto 1 minuto e 10 Já pode ir pra cá Trocado 1 minuto e 16 mais 5 1 minuto e 21, mano Esse aí 1 minuto e 21 Já pode ir pra cá Você deve ser um zandoito Pra tá falando de mania aí Trocado Vai lá, irmão Qual que é a sua hora? Pode ir Qual que é a sua hora? O meu Trocado Alberto Alberto Anota aí No já você vai, irmão Aquece aí, hein Vamos lá 3 2 1 Valendo Eu falo no já Eu vou Esse falo valendo Isso, já fez errado aqui Mais 5 Falou pra caralho Já fez errado primeiro Mais 5 porque não pulou Vamos lá Corre, irmão Corre Isso Passou direto Mais 10 Isso Passa certinho Fez errado Mais 15 Por enquanto tá mais 15 Esse aqui, hein O que mais errou Acho até agora Deu a volta Deu a volta Certinho Por enquanto Por enquanto tá com mais 15 Cadê Passou errado Nem pulou Agora ele pulou Tá todo errado Errei tudo Do meu Puta que pariu Mais 20 Errou, mano Não tem o que fazer Errou Mais 20 Vamos lá Vamos lá Faz a flexão Rápido, cara Faz a flexão Vai Caralho, menor Errei tudo Vai, flexão Flexão Um minuto Calma aí Não vai ser Um, dois, três, quatro Cinco Seis Cinco Vai Minuto e dez Já Minuto e dez Vem com o monstro Boa, boa, boa Cansei, cansei Ué, foi o cara que tava falando demais Um minuto e dezenove Mais 20 Um minuto e trinta e nove Foi pior do que eu O cara foi o que mais errou aqui, velho Falou demais, hein Errou quatro, velho Tá vendo? Para de gritar, porra Para de gritar, cara Qual que é o seu nome, irmão? Guilherme Guilherme, Guilherme Anotei aqui Aparece de couro aí Fala, Guilherme Boa sorte, Guilherme Já você vai, irmão Três Dois Um Já Fala, Guilherme Vai lá, deixa Vamos lá, mano É exercício, cara É que um desses aqui não sabe ainda Que eu não falei pra você Isso, garoto Boa Vai olhar binóculo A gente tem tempo, vai Tem todo o tempo do mundo Pra ficar olhando binóculo O melhor desse aqui Eu vou contratar como Meu segurança particular Tá ligado? O cara que tiver Se ele quiser, né, mano O cara que for o mais rápido aqui Passou certinho De boa Vamos lá Vamos lá Até agora ele cometeu nenhum erro Só ficou parado lá Mas não é erro, né Passou certinho De boa Dá a volta Aí Sem querer atrapalhar o cara Aqui, pô Sem querer Mas não atrapalhou tanto Tá chegando Faz abdominal agora Exercício Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Ele já tá com minuto e dez Minuto e dez Minuto e dez Minuto e dez Minuto e vinte Minuto e vinte 1.33? E sem erro, hein. O cara fez 1.33 sem erro. Não, sem erro, mano. É porque ele viu uma mina bonita ali, ele daí puxou o binóculo ali no meio, mano. Não entendi também, não. Ah, já sei como é. Ô, irmão, qual que é o seu nome? Paulo da Silva Silva Silva. Como é que é o nome? Não entendi. Paulo da Silva. Não entendi isso aí, você entendeu? Paulo da Silva. Paulo da Silva, rapaz. Paulo da Silva. Paulo da Silva, Paulo, Paulo. Paulo da Silva, rapaz, tá surda. Ah, é que você tá com capacete, não dá pra entender o que você fala, não. Fica preparado aí, vai. Vai no já, hein. 3, 2, 1, já. Ô, parceiro, pode me estar me acompanhando aí, ô... Ué, esse cara não é pra participar, não? A polícia chamou ele. O que ele vai fazer aqui, tranquilo. Que isso, que isso? Só passar direto? Passou aqui, passou ali, errou. Mais 5. Fez ao contrário. Mais 5 pra ele. De boa, de boa. De boa. Lógico, o cara não pode ter fiche na polícia, senão nem chamo, filho. Passei meu segurança particular. De boa. Deu ali. Vai dar uma volta. Deu uma volta a mais. Deu uma hora. Ah, não é a mesma coisa. Esse aí já tá completando quase 50 segundos. Esse tá rápido, hein, mano. Tá rápido, tá rápido. Vamos, parceirinho, representa a capacete dele. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Bora lá. Eita. Vai. 6... Vai, 6. 7. 7. 7? Tá parando 7? Tá, tá roubando. 10. Acabou, acabou. Foi 10, foi 10, foi 10. E aí, caralho. Ah, já tá fazendo 20, mano. Não dá pra fazer o que é. Tá bom, tá bom. Tá bom, mano. Que isso, cara. Isso aqui é competição, deve ser ficar mais exercício, não, mano. É, mano. Acabou, já deu. Não passou da linha, não, hein. É, vou deixando aí. Vamos ver o que eu vou fazer aí. Vai, vai. Vai, vai. Acabou, acabou. Tem mais alguém na fila, não, né? Com a pacete vermelha, pode estar me acompanhando. Esse aí fez... Deu ruim pra tu, meu Deus. Deu ruim, deu ruim. 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 Mais alguém? Tem mais alguém na fila aí? Não, não. Calma aí que a gente vai computar quem for vencedor. Fica aí, fica aí que eu já volto. Cheguei, ô, chapéu. Pô, vamos fazer a repressagem aí, gente. Cheguei a celular. Fala aí, qual foi a pontuação? Terceiro, segundo e primeiro. Ó, o primeiro fez 1 em 4, o segundo 1 em 7, o terceiro 1 em 15. E o primeiro foi qual? 1 em 4? Quem é o rapaz que fez 1 em 4? É o... Pô, não lembro o nome dele, não. Eu não anotei pelo... Mas você sabe quem é ali, né? Do... Sei, sei, sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos ali, ó, sabe? Pede pra eles fazerem uma fila. Um do lado do outro, aí eu vou falando o tempo de cada um. Demorou, demorou. Vamos lá. Você vai do último pro primeiro, temorou? Já também. Rapaziada, fica aí. Fica nessa posição aí mesmo, fica aí. Ele vai falar o tempo de cada um de vocês aí. Bota o Luiz aí, pô. Sua parte... Não, então tá tranquilo. Fala o... É o que, um já foi pra lá. A polícia já tá metendo em quadro, ó. Fala na... Ah, pelo outro também já... Vem. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, o senhor de branco fez 1 em 21. Certo? Eu chamo de... 1 em 21. Ele fez 1 em 21. E ficou em qual posição? Sexto? É, é, que eu falo... Mas se eu falo dos que fizeram mais tempo, os que fizeram menos, né? Exatamente. Que é melhor, né? E o seu... Chapeuzinho? O cara participou certo, é? Pô, faltou eu. Isso, isso, Alberto. E o senhor aí? O senhor participou? É, ainda não. Não. É, mano. O cara não participou ainda, mano. É o do Chapeuzinho. O que é o Chapeuzinho? O negócio que já acabou a competição. Você chegou atrasado, mano. Foi mal aí. Aqui dos quatro. A polícia me abordou no caminho, esses coxas, velho. Aí, o rapaz aí participou isso aí, de capacete. Não pode ser aqui, ó. A polícia lá no fundo lá, velho. Fez mais tempo esse aqui, fez, 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 fez... Fez quanto tempo ele? Foi o... Um minuto e trinta e trinta e trinta e trinta e trinta. Meu Deus, que bugadeira, velho. Pior colocado aí na... No campeonato, certo? É, rapaz, que foi o pior colocado, demorou. É... Deixa eu... O senhor... Ferrou! Ai, ai, ai. Provavelmente a gente tem capacete também. Deixa eu dar uma letra aqui nisso. O Guilherme fez um e trinta e três. O senhor foi o... O quinto... O quarto colocado aí, certo? O quarto colocado pra você. Mais, mais, mais nada. O nome do senhor. Só ganhou a primeira. Ganhou a primeira. Ganhou a primeira. Você fez um e trinta. Irmão, eu posso, eu posso fazer uma pergunta, irmão? Vou fazer, irmão. Se não foi o terceiro quarto, né? Puta, que pariu. Vem aqueles colombianos. Ok, sim. Como que está a premiação do evento, irmão? Está aí em cinquenta. O rapaz vai ganhar cinquentinha aí. Quenta miler? Mas... O evento acabou ou ainda está aí? Acabou, acabou. Acabei de terminar o evento aqui. O rapaz já participou. Pode continuar, pode continuar. Oi, 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 oi. Irmão, irmão, irmão. O senhor, senhor, aqui é o... Abla. Qual que é o seu nome? Eu? Eu, Joel. Esse tabaco que o senhor está fumando... De branco aqui. É daquele país estranho? Eu, AJ, AJ. De fora? E aí, irmão, esse é de La Colômbia, irmão. Foi um minuto e vinte e um. Ficou esse segundo lugar. Eita! Olo, 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 olo. Dá pra ver porquê, né, irmão? E sim. Parabéns aí. Dá pra ver porque o cara tá bem malhado aí, ó. Ganhou, ele tá bem malhado aí, ó. Olha o tamanho, olha o tamanho. Chega aí, irmão, chega aí, chega aí. Você pode botar o paraquedas no morso. Chega aí. O ganhador chega aqui. Vou passar a premiação pra ele. Calma aí que eu já volto falar com vocês aí, calma. Eu posso falar com vocês, irmão. O senhor quer o senhor toitoinho aí. Ele tá malhado. Sim, só um segundinho, irmão. Só para dar essa parada aqui pra ele aqui. É só o meu prêmio, irmão. Eu quero patrocinar o evento, irmão. O negócio é que já terminou, né? Sim, irmão. Eu gosto muito da iniciativa dos eventos, irmão, na cidade. Ah, sim. Eu queria aumentar a premiação para vocês. Para servir como um incentivo, irmão. O que eu posso fazer? É, fazer o pagamento dessa e depois organizar uma outra também, não tem problema. Pode ser também, irmão. Eu estava a pensar em aumentar o primeiro, o segundo e o terceiro, mas os três que sabem. Ih, vai ter prêmio para o segundo também? Aí vai quebrar, acho que eu anunciei só para o primeiro, mas dependendo quanto é que você vai querer fazer. Irmão, eu estava a pensar em 150 mil, irmão, para o primeiro, 100 mil para o segundo e 50 mil para o terceiro. Não gostei, não gostei. No próximo evento você faz isso. Pode ser, pode ser também, irmão. Acho que é melhor eu sair no próximo evento, né, mano, que esse aqui já está decidido para o rapaz aqui. Sim, sim, pode ser também. Então só um segundinho aí. O senhor vai ficar por aí para ficar do evento ou como é que vai ser? Como, irmão? Os três podem passar o dinheiro para os três e os três fazem um evento novo, irmão. O senhor está com o dinheiro ali no seu carro, em algum lugar, ou vai passar pelo telefone? Sim, irmão, está aqui, está aqui, irmão. Só um segundinho aí, irmão, só um segundinho que eu vou te parar. Vem cá, mano, por favor. O cara está querendo fazer a doação aqui, mano. Porra, esse colombiano do cara. Deu bom, velho. Deu bom, rapazinha. Deu bom. Deu bom ou nada, nada, sim. Deu bom ou nada? Pega cá, mano, eu dou dinheiro. É, sim, é. Esse charutão aí, hein. Só um charutão. Sim, irmão, não charutão, é muito bom. Pode, querido. Irmão, eu acho que vocês têm a iniciativa, irmão, de usar essa velocidade. Tranquilo, irmão. Pode continuar assim, irmão. Muito obrigado, irmão. Sempre é bom influenciar a cultura das pessoas, irmão. Exatamente, ainda mais no exercício. Eu não sei se ele está fazendo outro RP, gás, por isso que eu não sei. Eu sei que ele é colombiano. Só que esses caras daqui, mas faz um RP, faz outro mesmo RP, sei lá, mano. Muito bugado, muito obrigado, velho. Qualquer coisa é o... Cadê o rapaz? Chega aí, ô, ganhador. Chega aí. Pula aí, pula pra nós aí. Eu quero ver você pular aí. Pula de novo, cara. Olha como é que você pula cá lá. Aí, boa, boa. O cara está todo bugado. Chega aí. Então, como foi prometido aí... Vou te passar pelo... Não, não, eu tenho aqui em mão. Eu tenho em mão aqui. Aê, irmão. Valeu. Calma aí, boa, boa. É o seguinte, calma aí, calma aí. Chega aqui. A parada é o seguinte. Além do cara ganhar, eu tinha que fazer uma perguntinha. O senhor já tem ficha na polícia? Então, eu tenho meio de... De veículo, só. Entendi, mas você participou de alguma gangue por aí, mano? Tipo, tá pesado? Não, não, não. Eu colho... Eu pego leite. Eu pego leite. Pode crer, então. A parada é o seguinte. Você tem porte de arma? Não tem, né? Foi preso. Então, eu vou... Eu estou querendo tirar, mas eu não sei se agora vai dar. Nem porque, tipo, é um crime que não é muito considerado, sabe? Eu acho. Entendi. Então, a parada é o seguinte. Eu fiz isso daí. Eu tento falar que ele é legal. Por que eu fiz isso daí? Eu queria saber o cara que era mais atlético aí, mano. Então, eu estava querendo contratar um segurança particular. Se eu conseguir o porte de arma aí, eu já te emprego aí, se você quiser. Demorou? Eu vejo, vejo. Eu fiz isso daí. Demorou. Vê isso aí. Qualquer coisa, você... Qualquer coisa, você me adiciona aí. Qualquer coisa, você me dá uma mensagem aí. Aí, assim que você conseguir aí, aí você pega e me dá um toque. Demorou? Se você conseguir essa licença aí. Vou passar lá agora, ver se a gente tem alguém pra fazer algum instrutor. Aí, se tiver, eu já tento fazer hoje. Demorou, demorou, demorou. Vai lá, irmão. Aí, mano. O cara conseguiu aí, ó. Ganhou. Ainda vai ganhar um trampo ainda. Vai ser meu segurança particular. Vai falar que vocês já viram isso aqui em algum lugar, mano. Nunca vocês viram isso aqui, mano. E foi massa, hein. A faca foi paia pro caralho, mano. Esse aqui, porra, eu pensei um pouquinho, né, mano. Pra fazer isso aqui, né? Vai tomar no céu, tio. Então, deixa bastante like. Deixa aquele like e bastante like. Se inscreva. Valeu, falou. O pessoal já foi embora, velho. Fui.